Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje nós vamos aprender tudo sobre espirras de carne. Vou ensinar como produzir em quantidade, para quem deseja aumentar a produção. Vamos falar um pouquinho de equipamentos e muito mais. 1,2 kg de carne moída de patinho. Por que eu escolhi patinho? Porque é uma carne magra, então vai ficar mais saborosa a textura do recheio na boca. Juntamente a essa carne, eu vou adicionar 30 gramas de sal. 40 gramas de suco de limão, que eu espremi na hora, isso é muito importante. 100 gramas de margarina sem sal. 15 gramas de alho raladinho na hora. 15 gramas de pimenta dedo de moça cortada em cubinhos. Eu tirei a semente e aquela membrana branca da pimenta. Assim eu consigo o aroma, mas não uma picância muito forte. Então vai ficar um sabor bem agradável. E eu vou agregar todos esses ingredientes muito bem. Minha carne está bem geladinha, minha margarina também. Isso vai garantir uma melhor qualidade e segurança para o meu recheio. Como eu tenho uma carne magra, foi por esse motivo que eu adicionei uma gordura aqui. E agora vamos adicionar 200 gramas de cebola cortada em cubinhos. E 300 gramas de tomate sem semente cortado em cubinhos. Eu tiro a semente aqui para eu não ter um recheio muito líquido, tá? Que ele não fique muito molhado. Se você quiser utilizar a semente, sem problema nenhum. Só deixa escorrer bem a água. E agora eu vou apenas agregar, sem apertar demais. Eu só quero misturar esses ingredientes. E para finalizar, 50 gramas de cheiro verde. Eu estou utilizando aqui cebolinha e salsinha. Se você for trabalhar com salgados congelados, e quiser retirar o cheiro verde, pode retirar, tá? E agora eu vou cobrir esse recheio com plástico filme em contato. E vou deixar guardado sobre refrigeração, até o momento de utilizarmos. Eu tenho recebido muitos pedidos de vocês, de como profissionalizar o seu negócio em casa. De como otimizar uma produção. Então hoje, eu vou trazer uma aula um pouco diferente do que estamos acostumados. E eu vou ensinar você a produzir em quantidade. Mas não se preocupe. Porque para quem não tem equipamento profissional, quem quer fazer apenas para a família, nessa aula vai aprender tudo também. Eu vou dar todas as dicas das duas formas. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre esse equipamento. Aqui eu tenho uma amassadeira profissional. Essa minha amassadeira é da marca Gepanis. Ela tem a capacidade para bater até 5 quilos de massa. Mas dessa mesma marca, dessa mesma categoria, você encontra para 5, para 10, para 15, para 25, 40, 60 e 80 quilos de capacidade. Ou seja, você compra o equipamento através da sua capacidade de produzir. Ou seja, você escolhe o tamanho do seu equipamento conforme a sua demanda de produção. Aonde que eu encontro esse tipo de equipamento industrial? Tem muitas pessoas que moram no interior, que moram em cidades menores, que não têm acesso a esse tipo de equipamento. Como eu trabalho há muito tempo na área de consultoria e gastronomia em geral, eu tenho uma parceira há anos, que é a RefriSol. Ela fica situada em Francisco Beltrão, no Paraná. E ela entrega não só para o Brasil inteiro, como também para alguns outros países. E eu gosto do atendimento, porque quando eu tenho dúvida, tem um atendimento ali, você liga, você tem acesso, você tem uma assistência técnica, você tem uma empresa para tirar as suas dúvidas de forma geral. Então eu sempre trabalhei com eles. Para você que tem interesse em investir, ou queira qualquer informação sobre esse tipo de equipamento, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que a RefriSol vai atendê-los prontamente e sanar qualquer dúvida em relação a equipamentos. E mesmo que você opte por um outro tipo de equipamento, eu tenho certeza que eles vão ter o equipamento que cabe no seu bolso. E agora vamos entender como essa amassadeira funciona. Ela já é um equipamento bivolt. Você pode utilizar ela tanto em 110 quanto em 220. Então a primeira coisa a fazer é ligar ela na tomada. Esse botãozinho traseiro, ele é responsável por ligar a fonte de energia para o nosso equipamento. Então o segundo passo é ligar esse botão. O terceiro passo é aqui na frente, na parte superior. Eu tenho o botão de emergência, que é esse vermelho, e o botão de liga e desliga. Após eu puxar esse botão de emergência, aqui eu tenho o liga e o desliga. É só eu ligar que minha máquina vai acionar. Para ela funcionar, esse aramado, essa proteção, tem que estar totalmente descida, como está aqui. Se eu abro isso aqui durante o funcionamento, a minha máquina desliga. Tá? E qualquer emergência que eu tenha durante o funcionamento, eu posso a qualquer momento apertar o botão de emergência, que a minha máquina para. Então agora vamos ligar para vocês observarem o funcionamento. Pode observar que ao mesmo tempo, o meu bolo de inox, ele vai girando, e a minha massa vai batendo em movimento circular lá dentro. Vou acionar o meu botão de emergência agora. Ela para na mesma hora. Ou simplesmente eu poderia desligar. Aperta o botão de desligar e pronto. Feito todos os passos, o funcionamento é muito fácil. É só abrir o aramado, colocar todos os ingredientes no bol e ligar para bater a massa. Outra dúvida muito comum é que esse bol de inox da amassadeira, ele não sai. Ele é fixo aqui. E o batedor também. A massa, ela se solta do bol, né? Sai pronta. Então aqui não fica sujo. Então toda vez que você termina uma massa, você já faz a higienização dela. E aqui também, eu não sei se vocês conseguem ler que aqui está escrito. Nível máximo. Mesmo ela tendo a capacidade de bater até 5 quilos de massa, tem que tomar cuidado com o nível da massa. Vamos adicionar os ingredientes. Eu vou começar colocando aqui no meu bol 2 quilos de farinha de trigo. E juntamente a farinha de trigo, eu vou adicionar 30 gramas de sal. Eu vou fechar o aramado e vou ligar apenas para misturar o trigo com o sal. Eu dei uma misturadinha no sal e na farinha de trigo. Por que que eu fiz isso? Pessoal, muito importante. O fermento biológico, diretamente com o sal, mata a fermentação. Então eu preciso misturar essa farinha de trigo com o sal, para que não tenha um contato direto dos dois. E agora sim, é moleza. Eu vou abrir o aramado e adicionar todos os outros ingredientes. 100 gramas de açúcar refinado. 200 gramas de margarina. 200 gramas de ovos claras e gemas. 120 gramas de fermento biológico fresco. Quem preferir utilizar o fermento seco, vai ser apenas 40 gramas. Porque ele é 3 vezes mais forte. 20 gramas de glucose de milho. Essa glucose, como ela é meio melecadinha, eu vou levar uns 10 segundos no micro-ondas, só para ela se soltar com facilidade. E 40 gramas de leite em pó. 900 gramas de água. Lembrando que a maca de farinha que eu estou acostumada a usar, ela já absorve essa quantidade. Se tua farinha não for muito boa, pode ser que ela não dê conta de absorver toda essa água. Nesse caso, é melhor você ir colocando aos poucos a água. E pronto! Agora é só ligar ela e esperar o ponto correto que eu vou mostrar para vocês. Se passaram 15 minutinhos aqui e minha massa está pronta. Eu trabalho com uma massa muito hidratada. Então, para salgados, eu vou untar um pouquinho a minha mão com óleo, para poder pegar nessa massa, ó. E ela não vai grudar, tá vendo? Olha que massa bonita que nós temos. Ela está pronta. Agora eu vou retirar essa massa da amassadeira para podermos trabalhar com ela. E olha que massa linda que nós temos e super hidratada. Agora eu vou fazer porções dessa massa e dividir na gramatura que eu quero o meu salgado. Hoje eu vou fazer aqui um salgado para delicatesse, que geralmente se usa em torno de 50 gramas de massa. Que é um salgado médio, tá? Mas você pode fazer de 80, de 100 gramas ou mesmo de 20, 30 gramas os salgadinhos para festa. Isso depende do tipo de cliente que você quer atingir. Essa divisão você pode pesar ou você também pode fazer um cordão e cortar, tá? Com o tempo é muito rápido para pesar, porque sua mão já costuma. Mas também tem no mercado uma divisora de massas que facilita muito isso. Porque você já coloca na divisora e já consegue dividir em pedaços de tamanho iguais. Agora, só esse tempo de eu tirar da amassadeira e colocar nessa tapoeira a minha massa, ela já nem estou precisando mais untar minhas mãos com óleo. Ela já está na textura perfeita. E eu vou fazer isso com todos os meus salgados, ó. Vou bolear. Então você pega a massa, ela é bem hidratada. Como que faz de forma mais profissional? Olha, aperta contra bancada, ó. Puxa, aperta, puxa, aperta. Eu estou pressionando, ó. Eu puxo com o meu dedo e aperto com a mão, ó. Empurro com o dedo e puxo com a mão. Tá vendo? Então eu consigo fazer bolinhas, que é bolear os meus salgados. Eu vou fazer isso com todas as massas. Com o tempo, vocês vão ver que é muito prático, ó. Você faz com as duas mãos, ó. Empurra com o dedo e puxa com a mão. Você tem que dar estrutura para a massa, ó. Eu vou fazer isso com todas as minhas bolinhas. Nossa massa total, ela rende um peso de 3,6 kg de massa, tá? Então rendem 72 unidades de 50 gramas. Vai depender a gramatura do teu salgado. E agora vamos rechear as nossas esfirras. Pessoal, lembrando que as minhas massas têm que ficar o tempo inteiro coberta com plástico para que elas não ressequem durante o tempo que eu vou moldar. Olha o que eu fiz. Eu coloquei a minha vasilha de recheio em cima de uma balança, tá? Esse recheio que nós fizemos hoje é que eu vou fazer outras variedades de salgado. Eles recheiam muito bem 40 esfirras dessas de 50 gramas de massa. Eu utilizo por esfirra 47 gramas de recheio. A minha bancada aqui, ó, eu untei com um pouquinho de óleo. Eu dou uma abridinha com a mão assim. Aqui eu tenho um rolinho, ó. Eu só dou uma abridinha bem rapidinha. De qualquer jeito, dos dois lados. O importante é ficar grandinho. Aí eu pego aqui a minha balança. Eu zero e eu vou tirando até dar menos 47 gramas de recheio. Pra ficarem padronizadas. Quando deu aqui a gramatura do meu recheio, olha como que eu faço. Gente, eu pego um pouquinho... Não aqui no meio, como se fosse uma cruz. Um pouquinho antes do meio. Você vem e junta aqui uma ponta. Daí eu pego aqui no meio desse espaço que sobrou e levo nessas duas pontas que eu juntei. Então, eu juntei três pontas, tá vendo? Depois, com os dedos, ó, eu só fecho as minhas esfirras. Entenderam? É muito prático. A minha massa, por ser hidratada, ela, ó, fecha muito fácil. Daí, ficou assim, certo? Nós vamos virar e pôr ela nas formas assim. Então, a gente coloca, ó, uma cubico pra lá, outra pra lá. Uma pra cá, entendeu? Vai mudando pra caber certinho. Cabem nove salgados nessa forma, desse jeito que eu tô moldando. Então, nós vamos terminar de moldar todas as esfirras e já mostro pra vocês. Nossas esfirras já estão todas moldadas e agora eu coloquei aqui quatro gemas em um potinho. E eu vou apenas pingar um pouquinho de leite. Mas muito pouquinho de leite. Só pra ela ficar um pouquinho mais fluida. Porque eu gosto da gema pura mesmo, que dá um brilho bem legal. E agora nós vamos pincelar todas as esfirras pra poder levar pra assar. Dessa forma, ó, a gente vem com o pincel e passo sobre as esfirras. Eu vou fazer isso, esse mesmo processo em todas e já vamos levar pra assar. Por se tratar de uma massa fermentada, ela não espera. Então, você tem que ter um forno proporcional à capacidade que você tá produzindo. Eu acho bem legal esse aqui da Gepanis, que é da mesma linha da amassadeira. Sempre a gente começa de cima pra baixo, tá gente? Isso é muito importante. Aqui por tá gravando, a gente demorou um pouquinho a mais pra colocar os salgados. O importante é você colocar o mais rápido possível. Pra você não perder tanta temperatura igual nós perdemos. Este é um forno de convecção. O que que é convecção? Ele tem uma ventoinha no fundo dele, que faz circular o calor dentro do forno de forma uniforme. Então, o que que acontece? Ele chega numa temperatura mais alta que um forno convencional. Então, pra quem vai fazer uma receita menor, à mão, assa 180 graus no seu forno elétrico normal aí. Ou no forno tradicional do fogão a gás. Quem vai fazer de forma mais profissional assim, eu coloquei uma temperatura de 160 graus. Abaixou aqui porque eu demorei muito com a porta fechada. Mas 160 graus é a temperatura ideal aqui pra gente assar esses salgados. E agora é só aguardar e eu vou marcar o tempinho pra vocês. Esse tipo de forno a gente também acha em loja de produtos industriais. E como eu falei pra vocês, a RefriSol é especialista nesse tipo de equipamento. Outra coisa interessante do forno da Gepanis é que ele vem com 5 esteiras. 5 formas de 35 por 35. Enquanto a maioria das outras marcas vem somente com 4 formas. Isso otimiza muito o processo também. Aqui nós conseguimos assar de uma só vez 45 salgados. Em algumas próximas aulas eu vou mostrar melhor como funciona, como programa esse tipo de forno, tá? Hoje nós focamos mais na amassadeira pra não ficar um vídeo muito longo. Mas esse forno você consegue fazer de tudo dentro de uma cozinha. Desde um pão francês, salgados, pães de queijo, bolo, enfim. Ele serve pra todos os tipos de preparo. Já se passaram 22 minutinhos e os nossos salgados estão perfeitos. Olha a cor uniforme. E agora a gente vai retirar esses salgados do forno. E eu vou mostrar o resultado já já pra vocês de maciez. Olha que coisa mais linda. Eu vou tirar, colocar numa grade ou num daqueles carrinhos pra esfriar pra vocês conseguirem ver essa maciez. E nossas esfirras ficaram prontas e estão simplesmente deliciosas. Olha isso, gente. Olha a maciez. Olha a textura dessa massa. Vamos paitinho pra ver como ficou. Olha como ela é recheada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.